Galera, eu gostaria de passar um recadinho para você. Eu me chamo Elias e trabalho aqui no SAMU São Paulo. Você que gosta de pancadão, você que gosta de aglomeração, você que não usa máscara. Simples! Se eu não gosto, se eu não passo álcool para higienizar minhas mãos, se eu não gosto de utilizar máscara de proteção, eu vou conhecer a ambulância do SAMU Zão. Olha que fantástica essa ambulância. Ela vai buscar você na sua casa. Lembrando que você vai estar ruim do Covid pós pancadão. O médico visualizando que você vai estar ruim, ele vai introduzir esse larínco na sua boca. Abri, 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 abri. Abriu! Ele vai vir com esse tubo e introduzir o goelo abaixo. Você imagina que fantástico! Ele entrou pela boca e o tuboão está lá na boca, na garganta. Após o tubo, ele vai vir com esse embum. E vai ventilando você, fornecendo um pouquinho de oxigênio. Agora vem a menor parte Ele vai tentar Junto com a regulação médica Procurar um hospital para levar você Caso Ele encontre um hospital Não quer dizer que você vai adentrar o hospital Porque pode não ter vaga lá dentro Aí você vai ficar na maca da ambulância Recebendo oxigênio Até acabar também Se você vai sobreviver Só Deus é quem sabe Porque nós não temos hospital para levar E não temos onde deixar Tudo bem? Então eu peço a vocês Use máscara, álcool em gel Mantenha o distanciamento social Sem aglomeração Fique em casa Curta sua esposa, curta seu filho Caso ao contrário É lá que você vai Beijo no coração e até a próxima